Somos a esperança de um futuro melhor Somos os sonhos de quem acredita Somos todos um Chega amor Cadê a tal da beleza Que move o mundo enfeita Tá no nosso olhar Juntos somos fortes para transformar Ah, pra viver No que mais me comove É elas se contentam Tipo, elas ficam surpresas Em qualquer coisinha Tipo, uma luz do Batman que ele colocou ali Aí já, meu Deus E o pior é que elas Coitadas, né? Elas não tem nada Elas tem, mas só que É tipo outra realidade Pra mim e pra elas Valeu pessoal Muito obrigado Sempre o Batman Everton Tentando ajudar o máximo que puder O que puder fazer E quem quiser ajudar Seja muito bem-vindo A realidade é que a gente presença hoje É muito diferente da nossa Aí a gente faz questão Eu, pelo menos com a mãe De trazer os meus filhos Pra ver Quanto a gente tem E o quanto outras pessoas não têm Que vem de um lugar tão distinto do nosso Um país que está em guerra O que essas crianças precisam É mais chinelos havaianos Chinelos de qualquer... Foi bom ter vindo? Foi bom, foi bom Foi emocionante? Foi, infelizmente foi Eu não gosto de ver não Muito triste Mas... Vamos enfrentar Ah, foi uma sensação maravilhosa Ver o sorriso das crianças A felicidade delas E presentear elas assim Foi maravilhoso Dá um tchauzinho, Bernardo Do teu, Bernardo Tchau Feliz Natal pra vocês Feliz Natal